Vida Singular Pensa que um homem que nasceu em um alvo escuro aldeia Filho de uma simples camponesa Cresceu em outra humilde aldeia Trabalhou como um modesto carpinteiro até os 30 anos Foi somente durante os 3 anos seguintes que pregou a sua mensagem Nunca escreveu um livro Nunca exerceu qualquer cargo Nunca teve um lar Nunca constituiu família Nunca frequentou uma universidade Nunca a planta de seus pés pisaram uma graticidade Nunca se distanciou mais de 300 quilômetros do povo onde nasceu Nunca fez alguma coisa que pudesse aparentar grandeza Suas credenciais eram a sua própria personalidade Nada teve em comum com este mundo Exceto o simples poder de sua singular humanidade Quando se fez conhecer O ímpeto da opinião popular se voltou contra ele Seus amigos o negaram e o abandonaram Um deles o traiu e o vendeu aos seus inimigos Foi condenado mediante a farsa de um juízo simulado Foi cravado em uma cruz entre dois ladrões E enquanto morria Seus executores tiravam sorte Sobre a única propriedade que tinha na terra A sua túnica Ao morrer Foi enterrada em uma tumba Empestada por piedade de um amigo Vinte e longos séculos são passados E hoje Ele é a personalidade central da raça humana E líder da civilização moderna Todos os exércitos deste mundo Todas as frotas que já se construíram Assim como todos os reis que já reinaram Postos todos juntos Não influíram tão poderosamente na vida da humanidade Como o fez Esta vida singular Jesus Cristo Amém Amém